Boa noite, vamos começar falando sobre Copa do Brasil. Afinal de contas, na terça-feira e ontem, tivemos os jogos de ida da fase semifinal da competição. Na terça-feira, jogando na Neoquímica Arena, o Corinthians bateu o São Paulo por 2x1. Esse resultado dá ao Corinthians a vantagem de jogar pelo empate no jogo de volta. Claro, a vitória também ou o empate para garantir a vaga na final. São Paulo terá que vencer por um gol de diferença para levar a decisão para a cobrança dos tiros livres da marca do pênalti ou por dois ou mais para se classificar nos 90 minutos. Ontem, o Flamengo passeou lá na Arena do Grêmio, fez 2x0 no Grêmio. A vantagem poderia ter sido muito mais ampla. Esse resultado deixa o Flamengo numa situação altamente confortável de ir na volta, jogar pela vitória, jogar pelo empate e poder até perder por um gol de diferença. O Grêmio terá que vencer por dois gols de diferença para levar a decisão para os pênaltis, por três ou mais para se classificar. O próprio Renato já jogou a toalha ontem. Lembrando que os jogos de volta acontecem no dia 16 de agosto. Não é a semana que vem, não. No dia 16 de agosto, os dois jogos numa quarta-feira. 19h30, Morumbi, teremos então São Paulo e Corinthians. E 21h30, no Maracanã, o Flamengo jogando contra o Grêmio. Neste domingo, retorna o Campeonato Municipal de Futebol Amador em sua segunda divisão. Depois de uma breve interrupção na competição, os jogos recomeçam. Teremos jogos nos dois grupos. 9h45 da manhã, lá no Estádio do Parque Aliança, Residencial Altos dos Pinheiros contra o Atlético Matão. No Ismael de Brito, no Popular, o Popular joga contra o Unidos do Flamengo. No Luizinho Pereira, na Vila Maria, teremos o Bom Jesus jogando contra o Esporte Matão. Nós teremos ainda Independente, União do Bosque, no José Paganini, lá no bairro do Retiro. O outro grupo tem os jogos à tarde. 15h30, estádio Germano Scopelli, no Paraíso, Toriba e Botafogo. No Genésio Gandim, na Vila Guarani, Revelação e Chapecoense. E no Estádio do Trabalhador, na Buscard, teremos 100% negro jogando contra o Maria Cândida. Também no domingo, está de volta o Campeonato Paulista em suas categorias de base. No Sub-11 e no Sub-13. É o início do retorno da competição. A Matonense jogará fora de casa. No dia 30 de julho, às 9h da manhã, enfrentará o Independente, lá em Limeira. Um pouco mais tarde, às 10h30 da manhã, também em Limeira, jogando contra o mesmo Independente. Final de semana, final de semana de Campeonato Brasileiro. O Campeonato Brasileiro está de volta, depois dos jogos que aconteceram pela Copa do Brasil. No próximo meio de semana, é a vez de Sul-Americana, a vez de Libertadores da América. O Campeonato Brasileiro volta, então, neste final de semana, com seis jogos acontecendo no sábado e outros quatro no domingo. Vamos conferir o que vai acontecer no Campeonato Brasileiro Série A. Sábado, 4h da tarde, em Curitiba, o Atlético Paranaense recebe o Cruzeiro. No Maracanã, teremos Fluminense e Santos. No Beira Rio Internacional recebe o Cuiabá. Nós teremos às 18h30, na Neoquímica Arena, com portões fechados, sem torcida, Corinthians e Vasco. Também às 18h30, a Arena Castelão-Fortaleza recebe o Red Bull Bragantino. E à noite, às 21h, no Independência, teremos Atlético Mineiro e Flamengo. Lembrando que o Atlético, desde que Filipão assumiu, não ganhou nenhum jogo. Aí, no domingo, a rodada será complementada. Às 11h da manhã, no Morumbi, com mais de 45 mil ingressos já vendidos, o São Paulo recebe o Bahia. Quatro da tarde, no Independência, teremos América Mineiro contra o Palmeiras. 16h também, no Nilton Santos, no Rio de Janeiro, o líder Botafogo recebe o Curitiba, que vem aí em franca recuperação no campeonato. E, para fechar a rodada, às 18h30, em Goiânia, o Goiás recebe o Grêmio. Esses serão os jogos, então, de mais uma rodada do Campeonato Brasileiro em sua Série A. Segunda-feira é dia de mais um Boletim Esportivo. Até lá!